Fala dos cachorros Beleza, Eduardo está ocupado com o seu nariz. Eu sou o Pepe. Costeira no botão. E você? Eu sou o Jô Soares. Gerard Depardieu. Eu gosto muito do Gerard Depardieu. O Gerard Depardieu era o Obelix? Era o Obelix. Ah, então sou eu mesmo. Eu sou o Obelix. Eu sou o Belindo. Como que é o cachorro do... Do quê? Do Obelix, do Asterix mesmo? Ah, não lembro, cara. Eu só vou lembrar do Milu, e aí a Tintin, e outras coisas, outra parada. Enfim, cara, o negócio é o seguinte, ó. Ó, este vídeo, a gente... Ó, vou pedir pra você, segue nós no Twitter lá. Sim, vamos falar do Twitter, porque é importante que o Twitter gostou demais, a gente fala... É em tempo real, né? É em tempo real, você... A gente tá... No Instagram, você mandou DM, a gente até responde, mas... A gente consegue interagir bastante no Twitter. No Instagram, você mandou DM, a gente até responde, mas assim, é... É mais espaçado. No Twitter, não, a gente tá lá com o bagulho aberto, só fritando o dedo. Sim. Vixe, é bom, a mulher do corongo. E lá, a gente fala de Big Brother. Sim. Corongo. De mulher do corongo. Isso. Só polêmica. Só polêmica. E xinga os times, os jogadores. Bom demais. O povo fala lá, às vezes a gente é melhor lá no Twitter do que aqui no YouTube. O link tá aí, é o último. Tá bom? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a situação... Duas situações, uma da seleção brasileira e uma do futebol italiano. Por quê? Primeiro, vamos começar com a Itália. Vamos começar com a Itália, porque, né? A Itália já tem todos... Casos recorrentes. Um histórico de casos recorrentes. Sim. Vamos chamar cismarro, né? Pra não ficar... Isso. A Itália tem esses problemas aí que... Vira e mexe, aparece. Torcida da Asso. Sim. Agora, o mais recente contra o Balotelli. O Verona. Exatamente. Os caras não têm limite. Sim. É até o meio cultural lá, né? E assim, a gente... Infelizmente. Sempre bate na UEFA, principalmente na Federação Italiana, porque é sempre, ah, paz e amor, não diga não para o chá mesmo, ah, não fale mal dos jogadores e tal. E assim, tudo bem que essas são mensagens que fazem sentido, mas você falar pro idiota não seja idiota é complicado, porque o cara não vai parar de ser idiota. Exato. Tem muita gente no Twitter, não é bom ser racista. É. Não seja. Não seja. É chato. Não adianta você chegar num imbecil desse que tem todo esse negócio enraizado. Sim. É imbecil mesmo, porque hoje em dia você querer ofender alguém por causa de cor de pele não faz o menor sentido. Sim, qualquer isso de dia não, mas sempre. Não, mas antigamente a cabeça dos velhos Eduardo não era igual de hoje, mas hoje tá totalmente em evidência esse assunto, porque não pode acontecer. Exato. E aí o que que tá acontecendo? Aí a gente sempre cobrando uma atitude da Federação Italiana, fazer alguma coisa, e eles resolveram finalmente tomar uma atitude que eu achei legal. É, porque só aquelas faixas Say No to Racismo não adianta nada. E a gente sempre bateu, porque também teve aqui o clube aqui em questão, o Elas Verona, Sim. Foi punido, teve portões fechados, mas logo depois a Federação Italiana falou, ah, deixa aqui, vai lá, joga aí. Deixa lá, não precisa fechar não. Torcida é torcida. A torcida não pode ser punida por um caso de dois, três ou quatro mil idiotas. É, mas assim, o que aconteceu? A Itália resolveu colocar nos fiscais de jogo, que é aquele pessoal que fica de costa pra partida, mas olhando pra torcida, câmeras pra poder identificar caso tem algum ato. É, não só de racismo, mas de outras coisas, entendeu? Não só nesses stewards aí, como também em todos os seguranças pelo estádio. É uma câmera de bolsa aqui que você vai colocar. Tipo uma GoPro. Tipo uma GoPro, mas é tipo um cartão, tem nove centímetros por meio de largura, um bagulho assim, que bota no bolso aqui, 64 gigas de memória. De memória, dá pra filmar bastante, então é pra quê? Pra pegar esses idiotas e individualizar a pena. Exato, pra não punir sempre o clube, que realmente você pega. A gente fala de punir o clube pra que seja exemplar para os outros que não façam, mas se você passa a identificar a pessoa diretamente, como foi no caso dos hooligans na Inglaterra, você passa a penalizar o cara. Então esse cara vai ser proibido de ir em estádio, vai ser proibido de frequentar coisas do clube. Então o cara vai ser penalizado e não mais o clube. Acha uma coisa boa e você vai saber exatamente quem é a pessoa que tá fazendo merda. Isso. Então eu acho interessante esse tipo de atitude da Federação Italiana. Então vai ter o primeiro jogo de teste agora, que é do próprio Elas Verona, dessa vez contra a Juventus. É que eles testaram primeiramente o protótipo, não foi nem? O primeiro teste vai ser contra a Juventus, Elas Verona e Juventus, mas o protótipo já foi testado contra o Leite. Ah tá, já teve uma partidinha. É, que esse vai ser o jogo. Esse vai ser a estreia, tipo o chute inicial na Copa lá, do Robozão lá. É, que agora todos os fiscais vão estar usando, né? Já testaram, viram que funciona o dispositivo e talvez esse dispositivo seja exportado para todos os outros campos da Itália que precisa, né? Isso. Mandar lá pra Lazo, quem sabe? E aí passa a ser em outros países, porque teve caso na Bulgária, teve caso em outros países da Europa. A seleção inglesa foi lá extremamente atacada, os jogadores negros da seleção inglesa pela torcida Bulgária, fazendo sinal de supremacia branca do caramba, né? Sinal de fascismo e tal. Então tem que identificar. Só que esses aí mostraram as caras, né? Contra o Malcom, tudo lá na Rússia. Também. Então vamos ver se acontece, torcer pra que aconteça. É a primeira grande coisa que eles colocam pra combater realmente, né? Que essas faixas... E aí também tem nossa querida seleção brasileira, que não é tão querida assim. Por quê? Tavam tendo uma conversa aí, que os amistosos do Brasil seriam de novo no Brasil. Por quê, né? Vamos aproximar. Da onde que é o Brasil? Da seleção brasileira é do Brasil. Mas como tem toda aquela... A gente já fez um vídeo só sobre isso, falando dos contratos da seleção brasileira. Que é pitch sports, né? É, que tem que jogar com os jogadores principais que estão disponíveis, né? Não dá pra ser o jogador que o técnico quer sempre. Tem que ser os principais disponíveis. E jogar nos estádios onde a pitch manda. Então, justamente por isso, o Brasil vai continuar jogando nos Estados Unidos. Ou seja, porque falaram que vieram jogar aqui... Embora a comunidade brasileira em Miami, na Florida em si... Não me interessa. Tem bastante brasileiro e tal. Mas você vê que o último jogo do Brasil no campo do Orlando lá não estava no caso. Sabe onde tem bastante brasileiro? No Brasil. Tem brasileiro pra caramba. E assim, não é barato estar jogando aqui. O ingresso de jogo da seleção brasileira é sempre muito caro. Não é uma coisa... Ou seja, você quer aproximar a torcida do time? Sim. Você traz pra jogar no Brasil, mas bota o ingresso lá na caixa do chapéu. Sim. O povo que gosta de futebol mesmo não tem dinheiro pra ficar gastando 200 contos pra ver o jogo do Brasil amistoso, meu irmão. E outra, assim, é... É tipo, você já afasta duas vezes. Primeiro você afasta o público... É o grande público de ver jogo do Brasil porque o ingresso é muito caro jogando aqui. Depois você afasta ainda mais porque você ainda torna mais caro a experiência de assistir o jogo do Brasil porque o Brasil vai jogar em outro país, nos Estados Unidos, entendeu? Eu até entendo que um jogo ou outro, beleza, o Brasil vai jogar na Inglaterra, vai jogar contra a Escócia, faz sentido jogar na Inglaterra. Mas, pô, Brasil e Panamá, Estados Unidos. Brasil e Peru, Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos, Estados Unidos também. E Brasil e México, Estados Unidos. E pra você ver como que esse número tá exagerado de jogos nos Estados Unidos, até o ano 2000, acho que jogou 24 vezes na história o Brasil jogou nos Estados Unidos. Sim. De 2000 pra cá já vai bater 26 jogos. Ou seja, de 2000 pra cá... Só amistoso, né? Jogou mais do que... É, exatamente. O Brasil só tá jogando no Brasil em torneios oficiais que é tipo a eliminatória, entendeu? E Copa América porque foi aqui. Mas assim, o Brasil já não joga no Brasil e isso tá incomodando ainda mais o torcedor. Porque para de criar uma raiz, uma identidade, o vínculo é cortado e aí, jogador daqui é convocado pra seleção. Tem raiva, não tem mais aquela... Pô, meu jogador foi convocado pra seleção, não tem mais aquela coisa. O cara tem raiva porque vai, tem raiva quando não convoca. Por que que chamou o cara lá e não chamou do meu time? Mas quando chama, fica puto, né? Por que que atrapalhou o meu time e não convoca o cara? É, a torcida também não ajuda muito, né? É, vamos concordar aqui. Mas assim, isso começou a surgir justamente por esse afastamento da seleção do pomão, cara. Da galera que curte assistir a seleção. Antes a gente vibrava que um jogador do nosso time ia defender a seleção e a gente vibrava que ia poder torcer pelo jogador do outro clube que a gente não torcia. Entendeu? Tipo, o torcedor do Vasco vai ver a seleção brasileira e vai torcer pro Zico fazer gol. Mas o Zico é do Flamengo, mas tipo, vou torcer pro Zico fazer gol porque é a seleção brasileira, entendeu? Hoje até isso fica meio zoado, né? Porque o cara, tipo, Gabigol, vai pra seleção. O Vasco caindo, torce pro cara e mal pra ele não ser convocado mais. Ou assim, nem convocado, tipo, vai machucar a seleção, entendeu? Torce contra. Antes não tinha muito essa coisa de a gente vibrava pela seleção por ser a seleção do nosso país. Mas, e eu não tô nem falando da parada de jogador que joga no Brasil ou jogador brasileiro que joga na Europa, só porque pra mim isso já não tem diferença. Mas é mais a coisa de proximidade e identificação que o torcedor brasileiro tá perdendo com a seleção brasileira. E por isso, e por mais que eu bata e o Rafael bata nessa parada, ai, não torce pra Argentina, ai, não torce pra sei o que, os caras vão começar a torcer pra outros países, cara. O cara vai torcer pra Polônia, vai torcer pra Alemanha, vai torcer pra Itália, vai torcer pra Portugal. Porque o Brasil já não joga aqui, vão torcer pro outro lado também que joga aqui. Essa notícia a gente viu no Globo Esporte, e depois você vai nos comentários, é só isso. É só paulada, velho. Essa é a seleção que só tem escrito o logo do Brasil no peito, mas não é mais seleção do Brasil, não joga aqui, meu irmão. E outra, só vem jogar quando é jogo que vale. Sim. Ou jogo muito, nem os jogos merda tão vindo pra cá mais. Não, mas aí você já fica pistola justamente pro cara não vir. Quando você precisa do apoio pro jogo que vale, o cara já vai pistola, meu irmão. Já vai lá e não apoia. E aí é 5 minutos jogando mal e vai. E se não for 5x0, ninguém aceita. Exemplo, Brasil e Bolívia, abertura da Papa América. Foi 3x0 pro Brasil. Fim do primeiro tempo, os caras estavam dormindo, que a gente filmou. Tinha gente xingando. E pô, cara, geralmente não é assim. Você tem um pouquinho mais de prazer. Mas como é a seleção, eles nunca estão aqui, o povo espeta, velho. Então, por isso. E aí não dá pra ficar culpando o Tite, cara. O Tite ficou pistola. Ele não falou que ele ia dar um pique. Que ele queria que jogasse mais no Brasil. Quem confirmou que vai ser fora é o Juninho Paulista. E também não dá pra culpar o Juninho. Ele é, cara, ele é o coordenador. Não é o cara que vai lá. Ó, a gente tem que jogar no Brasil. Vamos jogar aqui, tá? Tem que culpar quem fez o contrato com essa empresa que manda onde o Brasil vai jogar. E também não é o caboclo, tá? Não é o presidente da CBF agora. Isso aí é foda, né? Isso é desde o Ricardo Teixeira, entendeu? E é um contrato de 10 anos. A gente tem que ter paciência, aguentar até acabar essa merda aí. E eu acredito que é até 2022, né? E eu não entendo. Porque jogando aqui, a renda vai ser quanto? E a renda aqui é alta, né? É. É alta pra caramba. E a CBF precisa de dinheiro assim? Mas, ó, vamos lá. Não dá nada. Você encher o estádio do Palmeiras com 40 mil pessoas. Nossa, só a CBF é a renda que dá o jogo do Palmeiras. Não, então. Com o jogo do Palmeiras dá 2 milhões e pouco. Que é o preço alto. Mas, assim, é o ingresso mais barato que o da seleção brasileira. E você manda o jogo do Brasil em Miami pra jogar contra a Colômbia. É 1 milhão de dólares. Dá 1 milhão de dólares. Entendeu? Tipo, dá pra equilibrar, cara. Dá pra ser uma coisa mais, assim, eu sei que é caro. Os valores dão a mesma. Sou contra ser tão caro porque a seleção brasileira, apesar de ser um produto altamente rentável pra CBF, não é o que dá mais ganho pra CBF o tempo inteiro, entendeu? A CBF ganha muito dinheiro. Então, dá pra rentabilizar de outras maneiras. Fora que a seleção brasileira é patrocinada pra caramba também, né? Então, por favor, eu quero saber a sua opinião, Rafael. E você, o que você acha? Eu acho que tem que acabar a seleção e jogar fora do Brasil. É, tá aí. Tem que jogar o Brasileirão junto com os outros times. Vamos jogar o Brasileirão na Espanha. Sim. Enfim. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Faz um pouco. Comente, compartilha. Importante pra caramba. Se inscreve no canal, você não é inscrito. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.